Poder estar aqui e compartilhar toda a minha trajetória com os alunos é muito importante. Eu vejo como mais uma forma de acessar outros lugares, pela perspectiva do aluno. Você está a escutar uma pessoa que já tem uma experiência e ver como essa pessoa lidou durante muito tempo. Porque eu costumo dizer que experiência não é tempo corrido, é tempo vivido. Então, escutar pessoas de qualquer área que possam se abrir e ser bem verdadeiros com as informações sobre como foi o processo, o que deu certo, o que não deu certo. E dizer que o mercado não é linear, que várias coisas acontecem e que a gente tem que aprender a lidar com esses acontecimentos. E é um prazer poder estar aqui e compartilhar isso com todos vocês. Eu, como professora da área de moda, eu acho fundamental a gente trazer alguém que esteja no mercado para agregar conhecimento para os nossos alunos, trazendo a vivência dele. Porque ele também foi um aluno, ele percorreu esse caminho e aí, assim, demonstrar esses casos de sucesso ou mesmo os fracassos, quais foram os caminhos percorridos para ele chegar até esse momento. Então, eu acho vital a gente trazer esse profissional para conversar com os nossos alunos e trocar essa experiência. Para mim, que sou da área da comunicação, então eu já tenho um pouco dessa parte artística, é muito importante para eu me inspirar mesmo. Ver como é o processo de criação dessa pessoa que já está no mercado de trabalho, ver os desafios dela e comparar com o meu trajeto nisso tudo. Ajuda a resolver problemas que já estamos enfrentando e se preparar para problemas futuros. Então, assim, é perfeito. Eu acho que é necessário, com certeza. É importante a gente ver em relação a isso, ainda mais para quem quer seguir essa área, né? Porque a moda tem várias áreas diferentes. É muito interessante que ele sempre tenta trazer essa história. Ele sempre traz isso da vida dele, igual ele comentou sobre os detalhes que a mãe dele comprava e mexia com aquilo. E eu também acho muito interessante o jeito que ele trabalha. Eu gostei muito, tinha bastantes coisas assim que até me lembrou um pouco da minha avó. Tipo, essa questão dos detalhes. Ele falou também, tipo, daqueles lençóis. E eu acho interessante a gente saber disso, porque muitas vezes as pessoas pensam mais na questão comercial do produto. Elas meio que deixam a sua estética um pouco de lado, ou deixam a sua história, alguma coisa que talvez não seja tão comercial. Então, é interessante saber que ele não deixa de trazer isso nas coleções dele. E isso é importante para a gente, porque a gente pensa muito de como a gente vai viver no mercado. Porque o mercado é concorrido, tem muitas pessoas diferentes, enfim. Ainda mais para quem quer seguir nessa área do design, quer produzir roupas, quer vender as suas roupas. É interessante da gente poder, sabe, ver o que dá para viver disso. Sem a gente deixar de lado a nossa história, quem a gente é. É isso, eu acho.